Tirando os setores podres, focando só no tijolo, você começa a comparar quanto que eles pagam de dividendo E aí você vai buscar, analisar aqueles fundos imobiliários que pagam o dividendo maior, né? Essa é a grande lógica, porque daí que vem a maior parte, ou ao menos a metade do seu rendimento Outra coisa que você tem que se atentar muito é para liquidez, tá? O quanto os cotistas tem nesse fundo imobiliário, como que tá ali na hora que você vai comprar o fundo imobiliário O volume de compras e vendas, poxa, tem alguém querendo comprar uma cota por R$100, alguém querendo vender por R$150 Não pensa na hora de comprar, pensa na hora de vender Quando você quiser vender e o preço estiver R$150, para conseguir isso você vai ter que diminuir para R$100 Ah, Vinícius, eu não quero vender, nunca diga nunca, se surgir, Deus o livre, não quero que isso aconteça Mas surge uma doença em sua família, se você precisa ter patrimônio para pagar um tratamento, você tem que vender Então nunca diga nunca, em relação a isso Então tem que ver a liquidez, tem que ter um bom volume de inquilinos Tem que ter um bom volume de negociação diária O preço não pode estar muito distante entre quem tá querendo comprar e quem tá querendo vender Então você tem que cuidar dessa liquidez também Outra coisa muito importante, que talvez seja o mais importante nos imóveis Principalmente falando aqui de logística, galpões logísticos e lajes corporativas Galpões logísticos são basicamente centros de distribuição, onde se guarda estoque das empresas e tudo mais Algo muito necessário, principalmente com e-commerce E lajes corporativas são escritórios, é localização, é muito importante localização Adianta alguma coisa que você tenha um centro de distribuição lá no meio do nada? Puxa, talvez o inquilino queira sair de lá para vir mais próximo de uma capital E aí mais próximo da capital basicamente vai ter um giro muito maior Porque a maior concentração de pessoas tá na capital e com e-commerce muito forte, com e-commerce eletrônico muito forte Você precisa ter essa celeridade, você gosta muito de receber uma encomenda que você fez pela internet rápido Então quanto mais próximo de centros urbanos, de metrópoles, melhor E a questão das lajes corporativas e escritórios, você tem que ver muito como que anda o mercado Vamos pensar em escritórios no Rio de Janeiro, estão sofrendo pra caramba há muito tempo por conta da violência São Paulo é um centro melhor, é mais atrativo, então você tem que cuidar dessa questão da localização Imóvel é localização, tá? E como você não consegue perver o futuro, você sempre tem que prezar pela diversificação Diversificação em imóveis e em inquilinos Então quanto mais imóveis, quanto mais inquilinos um fundo do brilhar tiver, melhor Por quê? Digamos que tem uma localidade hoje em São Paulo, a Faria Lima é super badalada Entretanto daqui 20 anos pode não ser, daqui 10 anos pode não ser, daqui 5 anos pode não ser As coisas mudam muito rápido Então quanto maior for a sua diversificação de imóveis, melhor São Paulo mudou muito os pontos onde você tinha foco de atenção dos grandes empresários E outro ponto importante, diversificação de inquilinos Você pega, tem alguns fundos imobiliários que 50% da receita vende um inquilino só Ah, o fundo imobiliário tem 10 inquilinos, mas 50% da receita vende um inquilino só Que é um inquilino que aluga lá grande parte de um imóvel Ou quem sabe todo um imóvel E aí um outro imóvel ou alguns outros imóveis bem menores são alugados para várias outras empresas Se você tem concentração, concentração da receita em um inquilino só ou em dois inquilinos Você tem uma concentração do seu risco Se você tem a receita do fundo imobiliário, ou seja, o seu dividendo Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro Semestralmente para os cotistas, embora eles sempre façam mensalmente Se você tem isso concentrado na mão de poucas empresas E se essa empresa quebrar? E se for descoberto um escândalo de corrupção? E se for descoberto uma fraude contábil? E se for descoberto... Muita coisa pode acontecer Então quanto mais diversificação você tiver Quanto mais imóveis, quanto mais inquilinos, melhor Depois você tem que cuidar também Poxa, não adianta ter vários inquilinos, não adianta ter vários imóveis Não adianta localização, setor Não adianta nada disso se você não olhar para o prazo dos contratos Que contratos, Vinícius? Contrato de aluguel Você está lidando com imóveis que estão alugados para outras pessoas Para outras empresas, mais precisamente Então, você olha lá, o dividendo está bom, o setor maravilhoso Localização, diversificação Mas 70% dos contratos encerram daqui a um ano E se esses contratos não forem renovados? Entende? Então, quanto maior for esses prazos dos contratos Melhor, via de regra, regra geral Quanto maior for o prazo dos contratos, melhor Você tem que olhar mais os últimos dois pontos A vacância desse fundo imobiliário O que é vacância? Poxa, o fundo imobiliário é que ele tem, por exemplo 10 mil metros quadrados Desses 10 mil metros quadrados de área Quanto está alugado e quanto está vago? Quanto maior a vacância, menor o seu dividendo Então, você tem que pensar nisso E tem que olhar para a gestão também Porque pode ser que alguma gestora tenha histórico de problemas E se você vai investir no fundo imobiliário E não estuda bem aquela gestora Quem toca aquele fundo imobiliário, o que pode acontecer? Você pode ser engambelado de novo Tem algumas questões aí no mercado de fundos imobiliários Não vou citar nomes aqui abertamente Mas você tem que pesquisar e fazer esse crivo Para que você não seja engambelado Quem sabe por uma gestão um pouco duvidosa Pouco transparente e tudo mais